Há alguns meses, Flávio Dino chamou a atenção por visitar despreocupadamente o Complexo da Maré, lar de, entre outras facções, o Comando Vermelho. Hoje ficamos sabendo que gente do Comando Vermelho retribuiu a visita e andou tendo reuniões no Ministério da Justiça. É justo, ele visitou o escritório deles, agora eles visitam o gabinete dele. Que diálogo cabuloso! A notícia bomba caiu como Flávio Dino tentando sentar numa cadeira de plástico. Segundo o Estadão, a mulher de um dos líderes do Comando Vermelho, Luciane Barbosa Farias, foi recebida por assessores do Ministro da Justiça, Flávio Gordino, duas vezes nesse ano. A informação foi confirmada pelo Ministério da Justiça. A Luciane é casada há 11 anos com Clemilson dos Santos Farias, o tio Patinhas, criminoso que chegou a figurar no topo da lista dos mais procurados da polícia do Amazonas. Ele foi preso em dezembro de 2022 e cumpre 31 anos no presídio de Tefé. Luciane, recebida por assessores de Dino, também foi condenada no mesmo processo que o marido, por lavagem de dinheiro, associação para o tráfico e organização criminosa, mas recorre em liberdade. No Ministério da Justiça, ela foi recebida como presidente de uma ONG de defesa dos direitos dos presos do Amazonas. Só para constar, o processo penal a que respondem Luciane e o marido, ao qual o Estadão teve acesso, descreveu Clemilson como um indivíduo de altíssima periculosidade e com desprezo à vida alheia. Sobre Luciane, o Ministério Público do Amazonas afirmou que ela atuou como o braço financeiro da operação do marido. Segundo o Estadão, ela costuma circular para o Brasília acompanhada da advogada Camila Guimarães de Lima e da ex-deputada estadual pelo PSOL, Janira Rocha. Oh, nossa! Uma PSOLista envolvida? Estou chocado! E sempre as ONGs, né? A ONG de Luciane, a Associação Instituto Liberdade do Amazonas, atua em prol dos detentos ligados ao Comando Vermelho. Criada no ano passado, a organização também seria financiada com dinheiro do tráfico, afirmou o Estadão, citando uma investigação sigilosa a qual teve acesso. A ONG seria, então, apenas uma fachada usada pelo Comando Vermelho para perpetuar a existência da facção criminosa e obter capital político para negociações com o Estado. De acordo com o trecho de uma investigação citada pelo jornal, as ações sociais feitas pela entidade seriam, no final, sustentadas pelo Comando Vermelho com a arrecadação de seus membros. Não é estranho uma ONG tão novinha, fundada no ano passado, já ter acesso ao Ministério da Justiça? Que moral, hein? E para o assunto que essa ONG trata, o Ministério dos Direitos Humanos não seria mais adequado? A tentativa do Ministério da Justiça de se eximir da culpa por ter recebido a dama do tráfico? Eles disseram, É, ela veio com outras advogadas, então é impossível a detecção prévia. Aham. Quer dizer que eles não pesquisam quem vai ter acesso à pasta de segurança do país? Aham. Quanta ingenuidade para quem quer combater o crime no Brasil, né? Na verdade, isso aí é um método manjado para encobrir visitas comprometedoras. Ela vai como acompanhante em audiência marcada por advogados. Investiga esses advogados aí. A verdade é que eu estou muito surpreso com o fato de que o ministro da Justiça de um país governado por um ex-presidiário recebeu a mulher de um líder do Comando Vermelho em seu gabinete. Eu estou muito surpreso com o fato de que um ministro do Lula abre as portas para uma turminha que comemorou a vitória do Lula assim. Eu estou muito surpreso também ao ver que o invasor de propriedades, apoiador do Hamas e candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos, também se reuniu com a Luciane. Mundo pequeno, né? Tudo isso acontecendo e a Globo caladinha. Imagina se isso tivesse rolado na época do Bolsonaro, como o pessoal da Globo News estaria. Eles poderiam pelo menos ter feito como esse Zé Ruela e usado o argumento básico de todo esquerdista. Chamar o Estadão de Neve Faceta. Oi, Flavidino. Acho que o Estadão está sugerindo algo. Que tal fazer esse porta-voz do nazi-fascismo provar? Quem diria o gorducho que quer prender gente que faz meme na internet e Cax recebe a primeira dama do tráfico no gabinete. Em qualquer país civilizado, ele já teria caído. O Comando Vermelho nasceu nos anos 70, no período do regime militar, dentro das muralhas do presídio da Ilha Grande, em Angra dos Reis. Sua origem ocorreu quando presos comuns passaram a cumprir suas penas junto a presos políticos. Do convívio entre os bandidos tradicionais e os revolucionários comunistas, houve a aprendizagem de estratégias, hierarquia e principalmente a ideologia de afronta ao Estado. Hoje, quase 50 anos depois, o ciclo se completa. Comunistas e bandidos voltam a se encontrar, mas dessa vez não foi na cadeia, e sim no Ministério da Justiça. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.